Janela do Céu aberto, então às vezes o sofrimento é necessário para dar uma amolecida no coração que talvez não receberia a palavra, então Deus sabe como trabalhar, Deus realmente cuida cada detalhe e nós precisamos apenas confiar então você falava antes sobre o material, como você se alimentava e como eu vi que o irmão, eu sei que o irmão comprou todos os materiais que tem fez download, como surgiu assim essa necessidade que você sentiu de se alimentar, de buscar, até fez um armazenamento todo especial, para ter todo o material contigo. Então é engraçado isso, porque assim, Deus teve que trabalhar também numa coisa que eu carreguei do casamento que foi a avareza porque antes eu casar eu gastava assim sem limite sem limite e até daí o dinheiro não dava para pagar os cartões de crédito e tal e daí eu me casei e daí uma condição era eu gastar só aquilo que realmente que a gente que a gente podia pagar daí só que daí isso foi para outro extremo porque tanto a minha esposa já era avarenta eu vou falar né, infelizmente tem que falar a verdade mas e eu também me tornei avarento então então eu eu guardava muito para mim poupanças e tal e daí eu quando eu fui para no templo de Curitiba né eu encontrei o missionário chamado Alberto que acho que muitos conhecem né e ele é bem persuasivo então ele era o dono da da livraria ali na na igreja e daí ele sempre me convencia a levar e eu dificilmente falava não então isso me ajudou muito então é porque Curitiba sempre teve bastante dos materiais antigos então eu eu comprava os os materiais antigos geralmente mais os os CDs e daí eu via que era tudo MP3 né então o que que eu fazia eu 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 sempre cuidava dos cuido dos meus CDs né então eu pegava o CD guardava no no computador e também num HD externo e guardava o CD né pra ficar ali bem organizado e muitas vezes quando começou os micro regionais e daí ficou mais fácil pra gente que que teve em Florianópolis eu eu dava muita carona né um certo tempo assim eu como a gente fazia faz o trabalho lá no litoral do Paraná né de repente o carro do irmão que fazia lá o o trabalho quebrou daí eu falei ah vamos com o meu carro e simplesmente ficou sendo o carro oficial né mesmo eu não não viajando muito então daí como não não ia muita gente nesses micro regionais é daí a gente pegava pegava o carro ele ia com o passageiro e daí a gente fazia uma troca é é eu entrava com a gasolina do carro e ele entrava com os materiais então eu obtive muitos materiais e daí é enquanto eu eu comprava 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 isso de repente eu não eu não percebi mas eu fui obtendo e tal e e daí de repente eu vi eu vi alguns materiais que já não já não já não aguentavam mais porque já tinham sido feitos há muito tempo e eu comecei a a escanear os livros né e daí eu aprendi mais uma coisa assim que de repente apareceu oportunidade na editora né fazer os ebooks e e daí eu tenho eu tenho eu comprei um aparelhinho lá que se chama kindle né que você consegue ler assim é facilmente porque parece um papel e daí eu comecei a fazer e eu nunca pensei que que eu poderia um dia também fazer isso oficialmente então esse foi praticamente vamos dizer o primeiro trabalho que eu que eu fiz pra pro ministério da palavra né é fazer converter os os livros pra pra ebooks é então isso foi foi fantástico porque eu já tinha muitos materiais não vou dizer todos da editora mas assim praticamente os novos eu tenho praticamente todos e e é interessante como como Deus fez com que isso assim se tornasse algo importante pra mim os materiais eles me levaram pro pra pra conhecer melhor Cristo né e daí de repente eu podia meio que vamos dizer assim devolver um pouco pra Deus Deus não exige nada né mas era como se fosse uma uma oferta minha por por Deus ter ter me proporcionado receber aquela palavra que ele já tinha liberado há tantos anos que eu nem tava na igreja né e de repente eu me vi nesse nesse meio então sem querer o senhor já foi lá colocando né e é tão interessante que outro dia até a gente tava compartilhando e pensando hoje com um ebook né um livro ou até tornando oportunizando as pessoas a adquirirem não só material físico mas fazendo download isso se espalha muito mais rápido né uma pessoa tá lá no outro país pra ela receber um livro físico é muito mais difícil mas ela acessa a internet ela pode acessar o material com muita com mais velocidade né então às vezes tem pessoas claro você tem as duas escolhas ter o físico ou o virtual cada um tem a sua preferência mas imagine só a gente conseguir mandar isso pra sei lá em qual país né ou uma pessoa a gente nunca vai conseguir achar aquela pessoa mas ela consegue nos achar através da internet né então isso é importante a gente ter dar esse valor né que a pessoa pode acessar qualquer hora fazendo isso a gente tá oportunizando as pessoas a terem acesso né e isso é importante porque Deus ele tem pressa né e nós estamos na última hora então a pessoa pode estar em qualquer parte do mundo e ela consegue baixar no computador dela né então a gente tá dando mais acesso e isso só Deus pode fazer né sim e isso assim foi bem sem querer é é algo que é é a lógica de Deus que não é a nossa lógica né é porque antes até eu tinha sido convidado até na quando era expansão da verdade a fazer algumas coisas assim que que digitalizavam os louvores e tal mas nunca deu certo e daí essa foi a primeira coisa que começou a dar certo né e eu quando eu comecei a fazer isso eu não não conhecia de e-book e daí como fazer e foi como se Deus tivesse dado um curso assim pra eu procurar assim ah é nesse lugar nesse lugar que você vai aprender e tal e daí eu fiz o primeiro e daí é interessante que que daí daí você vê assim que você pode até ter o talento então eu vou dizer é um talento eu consegui programar que Deus permitiu eu estudar e tal mas é interessante assim é usar esse talento não significa que vai ser algo muito simples muito fácil sempre vai ter lutas e daí sempre vai ter que buscar assim Deus e porque vai vir coisas que que você nunca viu você pode ser um grande músico mas é Deus sempre vai vai dar a oportunidade você é por exemplo compor uma música que tem que tem notas que você nunca ouviu e foi o mesmo caso o mesmo caso meu ali é por exemplo o caso do aplicativo né do Pão de Judá é como surgiu essa ideia do aplicativo então é depois que que eu ter testificado é eu e o Marno sobre a necessidade de fazer um sistema pra download dos dos arquivos que isso foi totalmente testificável porque eu falei pra ele daí ele ah mas mas eu tava falando isso esses dias com o pessoal daí daí surgiu que o Ministério da Palavra pediu pra ele fazer um um aplicativo só que ele é é o Marno é cheio de ocupações ali no reino também fora então daí daí ficou eu programando isso e como colocar um site de um jeito que ficasse um aplicativo só foi por Deus porque assim é pensar numa forma de colocar um menuzinho assim com aqueles ícones na primeira tela isso não tem no site principal mas de repente aquilo pra mim veio claro na minha mente e daí foi aprovado é e cada coisa como foi feito assim é Deus foi dando uma iluminação Deus pela unção divina usando os talentos fica muito melhor né do que só a inteligência sim e também tem um detalhe pra fazer um aplicativo não era nas linguagens de programação que eu tava acostumado então Deus teve que dar direcionamento pra muitas coisas e as vezes simplesmente travava o processo não dava certo é testava e dava um erro que nunca eu tinha visto e daí só clamando pra Deus e falando assim Deus como que faz isso daí vinha a resposta assim na minha mente de repente e daí parecia tão simples e só por Deus mesmo é no caso também do do vento sul da Olotes trabalhar com a nuvem né porque todos os arquivos estão numa nuvem como trabalhar isso eu nunca tinha trabalhado e Deus deu o direcionamento então assim é interessante como Deus pega os nossos talentos e ele não pede o óbvio a gente tem que tem que improvisar de acordo com o que ele quer e clamar quando a coisa não vai à frente então ele me exercitou muitas coisas assim que eu não eu não pensei que eu ia chegar num certo ponto foram experiências assim que que eu tive que dar uma humilhar pra Deus aprender mais coisas dele e às vezes entender que aquilo que não deu certo não é pra eu me menosprezar porque como eu tendencio pra pra rejeição então daí minha tendência é querer desistir daquilo porque me deixou pra baixo e tal mas de repente vinha uma vontade assim que inexplicável de dentro assim de fazer aquilo e sem contar que por exemplo a primeira versão não era bem aquela que eu queria assim tudo funcionando tudo bonitinho assim porque além 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 de ir pra baixo assim eu tenho eu quero que aquilo seja perfeito isso trabalha na nossa vaidade né sim e daí de repente é o ministério da palavra fala publica eu eu falei meu Deus publicar e daí de repente publicou e de repente é eu vi o propósito de Deus com esse aplicativo porque assim enquanto eu tava fazendo eu não tinha a noção do que que ia acontecer e daí de repente era pessoal acessando fácil as orações os artigos os encontros e assim é Deus ministrou pra mim que que assim não importa o que a gente saber qual vai ser o resultado final né importa que vai edificar o povo de Deus então de repente eu pensava assim agora o pessoal não vai baixar né vai dar 100 downloads eu no meu pessimismo né não crendo daí é bom quando Deus dá uma rasteira e e mostra que assim que de repente no primeiro dia deu 200 downloads daí eu nossa e depois 400 600 800 daí depois ficou estável mas assim é o povo do reino ali baixou e e hoje eu vejo nas estatísticas tem lugares assim que que são é engraçado ver que que baixaram um aplicativo em português ou espanhol né porque agora dá pra selecionar a a língua e assim Moçambique Japão Estados Unidos então assim você começa a ver o que Deus quer mesmo com uma coisa que que às vezes você não dá tanta importância mesmo com todas as todas as coisas que que Deus proporcionou de milagres e de experiências é de repente uma coisa que você está fazendo que é pequena e que você às vezes não dá importância de repente se torna uma coisa grande compartilhando com os irmãos então é é bom ver essas transformações essas coisas que Deus faz é no no nosso coração por simplesmente reservar um tempo que a gente que a gente poderia estar fazendo mil coisas que que não são pra Deus coisas pro reino e de repente ver que a obra de Deus é muito maior claro é tem tem muitas pessoas que que ainda não baixaram que não 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 vem o propósito de de baixar porque às vezes tá muito grande tem um pouco espaço porque tem muito aplicativo e não não querem desinstalar aquele aplicativo de jogo não querem desinstalar aquele aquela o negócio de notícias e até de fofoca sobre TV e e ver as coisas que são são de Deus então é é uma coisa assim o aplicativo foi um foi algo assim muito diferente na minha vida porque é porque me marcou ver o o corpo que tá interessado realmente no na propagação assim das palavras que não são que geralmente não são doces e que é só pra matar o nosso ego é é é bom ver assim esse povo que que pega o aplicativo e e leva pra outras pessoas e edifica outras pessoas e e e você vê que daí muitas pessoas outras pessoas que não são do movimento é conseguem baixar conseguem é ver um valor naquilo que Deus proporcionou pra toda igreja então nós estamos falando aqui do aplicativo do pão de judá né essa novidade que o senhor nos trouxe pra que nós venhamos ter ali mais acesso a palavra do senhor então vou perguntar como que faz então pra instalar o aplicativo então é o aplicativo está disponível na na play store da do google pra quem tem android é celulares android a partir do do 4 é da versão 4.1 é a partir da da 4.1 é tem algumas limitações é por exemplo você só consegue assistir a tv ao vivo através do do youtube e também você ouve a rádio então esses são os instrumentos pra essas versões é pra quem tem android acima do 4.4.4 é consegue assistir através da voxels tv no celular então daí fica fica mais rápido fica porque todas todas as transmissões são feitas prioritariamente pela voxels então é ali você tem a certeza que você vai assistir a programação e também tem a tv aberta então pra quem tem android vai no google play store e e procura por pão de judá hoje como tem mais de 3 mil downloads é você escrevendo contigo do jeito que é pão de judá ou pan de judá é em espanhol você vai encontrar no no google play store daí quem tiver iphone a partir da versão 8 é vai na no na app store da da apple também procura por pão de judá e instala é o quem tem até a versão é quem tem ios abaixo da versão 10 é consegue também só assistir através através do youtube ali no dentro do aplicativo não tem a tv aberta e também mas tem a rádio e a partir do 10 tem todas as funções liberadas então aproveite né esse aplicativo que é pra muita edificação espiritual baixo lá ele é não é muito pesado não é grande né mas o importante é que nós venhamos ter esse acesso a palavra que você tem ali no teu celular você pode estar escutando a rádio pode acessar tanta programação né fica ali bem mais simples e você pode também assim como eu dar uma melhorada no seu celular né no meu não rodava e eu tive que adquirir justamente por causa do pão de judá né é bom a gente ficar atualizado aí pra que a gente possa usufruir né de toda a tecnologia que existe e que o senhor nos usa isso né pra que nós venhamos ser edificados amém então agradeço aqui a presença do irmão de estar compartilhando conosco e que o senhor possa cumprir aí toda a vontade dele né possa aí ter mais aplicativos a gente não sabe aquilo que o senhor já tem como plano e propósito e também de Deus restaurar a nossa vida né é Deus abençoe a todos né e que assim todos usufruam das das mídias da igreja pra ser edificado né pra que nós possamos crescer cada vez mais amém então nós ficamos por aqui que o senhor te abençoe tv menorá apresentou janela do céu um programa com entrevistas janela do céu tchau 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 Obrigado.